A calma dos fãs da Marisa Monte foi recompensada. Ela lançou um disco solo de estúdio depois de 10 anos. Ele se chama Portas. E a Marisa se abriu pra gente. Falou sobre a produção que começou tímida, mas acabou virando uma grande conexão global. Ela catou no Brasil e no mundo parceiros como Marcelo Camelo, Seu Jorge, Analdo Antunes e o Silva. Hoje o G1 ouviu a Marisa pra entender como o seu disco da era Zoom é muito parecido com a Marisa Monte de antes mesmo. Eu sou o Rodrigo Ortega. Eu sou Marília Neves. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Não diga que não gosta de mim. Não diga que não vai me notar. Marília, eu achei incrível como esse disco parece ter sido escrito pra aplacar a ansiedade da quarentena, mas ao mesmo tempo a sonoridade, as letras, toda a estética é 100% o que a gente sempre ouviu dela, né? Parece que a Marisa vive suspensa no tempo e no espaço, assim, meio no universo paralelo dela, o tal infinito particular, talvez. Pois é, Ortega, eu também fiquei curiosa com isso e fiquei muito feliz de ter entendido o processo em detalhes na voz da própria Marisa. É, eu sei que a conversa fluiu, né? Você já virou best da Marisa? Vai rolar a dupla Marisa Marília? Ai, queria, viu, Ortega, mas a conversa fluiu bem mesmo. Foi por Zoom, assim como boa parte da produção do disco. Mas parece que a gente estava lá do lado dela ouvindo esse disco nascer. Ela também falou de posicionamento político e até protestou contra a fama dela de reclusa. Olha só a protesto da Marisa. Então vamos logo pro papo, que rendeu, né? Abre a porta aí e chama a Marisa. Pra começar, antes de falar do álbum em si, eu queria que você falasse sobre essa questão que você tinha se preparado depois de tantos anos pra gravar um álbum de inéditas, de entrar no estúdio em maio do ano passado e de repente veio a pandemia. Eu queria saber o que você pensou nessa hora do tipo, pô, agora que eu vou gravar, começa a pandemia. Como que foi esse sentimento? Cara, eu acho que o sentimento foi muito mais no âmbito coletivo, porque não fui eu que parei. Parou todo mundo, né? Então, assim, eram tantas questões pra gente repensar. Os filhos na escola, as pessoas que trabalham com a gente, o escritório, você vai parar, você não vai. Tanta coisa que eu acho que, assim, esse até no primeiro momento eu não tinha muito nenhum... Assim, eu não tinha com medo, não estava no meio do processo. Eu ia entrar em maio, estávamos ali em março, eu não tinha shows marcados, porque eu já tinha limpado minha agenda. Então, assim, eu acho que nesse ponto de vista até foi um impacto controlável, porque o que eu tive que fazer foi aguardar, como todo mundo, e avaliar. Logo no começo, não sei se você lembra, mas em março lá não tinha nem teste. Ah, não façam teste, porque não tem teste, não sei o quê, não tem como saber, não vai pro hospital, não faz teste, fica em casa. Não tinha noção de nada, então a gente se retraiu e ficamos ali, realmente, humildemente, aguardando os acontecimentos, porque não tinha por que forçar nem como, né? E aí, quando chegou lá pra outubro, novembro, a gente viu que tinha acabado uma primeira onda, já tinha testes, já tinha todos os protocolos, as máscaras, tudo que a gente tinha que fazer pra diminuir consideravelmente o risco de contágio. E aí a gente conseguiu refazer o plano de produção, né? O método de produção todo, adaptar essa nova realidade. E era um disco que eu queria fazer com uma banda tocando ao vivo, com encontro, e os encontros se tornaram perigosos, né? Então, a gente teve que se cercar de todos os cuidados pra poder reduzir a equipe, fazer uma equipe bem pequenininha. Então, grava cinco dias seguidos, em intervalo de dez, quinze dias pra ver se ficou tudo bem. E aí, todo mundo muito comprometido, tipo, ninguém saía na rua, ninguém tinha contato com ninguém doente. Então, assim, uns pelos outros, né? De fato, a gente fez o processo todo, a gente não teve nenhuma infecção na equipe. A gente não teve nenhum problema de saúde, porque a gente foi muito cuidadoso, testando todo mundo. Todo mundo comprometido, porque todo mundo também queria trabalhar e queria poder estar ali. Então, assim, muito responsável, assim, a equipe toda. A gente conseguiu gravar uma primeira semana no Rio. Daí a gente fez um intervalo até a segunda semana pra ver se tudo bem. Nesse intervalo, a gente resolveu arriscar uma gravação remota em Nova York. Era onde eu pensei em ir, montar uma banda, não sei o quê. A gente falou, ah, bom, a gente não tem muito a perder. A gente monta a banda lá no estúdio, a gente aqui no Rio. E se der errado, a gente grava no Rio de novo as músicas. E deu super certo. A gente montou um estúdio, a banda lá no estúdio na Rua 37, a gente aqui no Rio. Um zoom que nem eu tô com você. Saudade de uma poteia, minha gente. O que acontece em música, tem um delay, mesmo a gente falando aqui. Então, a gente não consegue tocar simultaneamente. Mas o que eu conseguia era, eu gravava uma base com violão, voz e um clique, um andamento já. Mandava pra eles e eu podia assistir eles tocando e interagir com eles. E corrigir, ah, faz uma introdução maior, um andamento, isso. E comentando. E eles gravaram essas duas bases, assim, super rápido e super lindo. Calma e Portas. E aí a gente falou, bom, deu certo. Então, a partir disso, a gente perdeu totalmente a insegurança, a cerimônia, assim, de gravações remotas. E seguimos alternando no modelo híbrido gravações presenciais no Rio. Com gravações remotas, em Lisboa, com uma orquestra que o Camelo fez os arranjos. Então, ele gravou lá com um grupo que ele já tá acostumado a trabalhar. Marilheta, Marcelo, Marilheta. Ai, que bom, Marilheta. Pô, tô muito feliz. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas manda um beijo geral, por favor. Cara, eu nem falei que era você, porque eu pensei discreto, mas vou falar aqui. Você falou, ó, se vocês forem discreto, eu conto que é a mais do mundo. Em Madrid, em Barcelona, em Nova Iorque, em Seattle, em Los Angeles. Nesse sentido, foi o disco com mais colaborações internacionais que eu fiz, sem sair do Rio. E foi esse desafio de você ser criativo, pra além da música, com o próprio processo de produção. Pra, enfim, pra gente lidar com as dificuldades do momento, com responsabilidade e com potência. Era pra poder trabalhar, porque senão a gente não poderia... A gente resolveu a produção de uma forma completamente diferente do que era a nossa ideia inicial. Então, a gente começou a gravar em novembro e fomos até março, quando ficou pronta a mixagem final. Então, fomos cinco meses desse processo, com todo esse cuidado, com o tempo um pouco mais expandido também. Pra gente ir entendendo se tava todo mundo bem. E também, de vez em quando, a gente tinha que suspender, tipo assim, alguém que está o filho com o nariz escorrendo. Já suspende tudo até testar. Então, a gente foi indo e deu tudo certo. Com muita cautela e muito respeito uns pelos outros. E muitas pessoas todas dentro desse cuidado, né? Esse período que você ficou aí sem lançar nada, você, provavelmente, imagino eu, que ficou produzindo essas músicas que vieram agora pro álbum. Elas ficaram muito tempo numa gaveta, assim, esperando ser lançadas? Pergunto porque tem algumas músicas, não suas, na verdade. As suas são muito clássicas, isso é maravilhoso. Mas algumas músicas são muito... tem um pouco de prazo de validade, digamos. Essas músicas desse álbum ficaram muito tempo na gaveta esperando esse lançamento? Olha, na verdade, desde o meu último disco de estúdio, né, de inéditas, que foi há 10 anos atrás, eu fiz muitos projetos, né? Então, eu fiz disco ao vivo, DVD ao vivo, depois eu fiz turnê com o Paulinho da Viola, que foi, tipo, quase um ano trabalhando com ele. Os meus turnês são sempre enormes, é, tipo, no mínimo, dois anos, porque é Brasil, exterior, Europa, Estados Unidos, Japão, vai, 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 quando passou dois anos. Depois, um ano com o Paulinho, depois a gente... eu compus de novo um monte de canções com Carlinhos e Arnaldo, a gente resolveu fazer um segundo disco, que é todo de inéditos, de estúdio, né, o Tribalistas. E lançamos esse disco, fizemos uma turnê junto, lançamos, depois gravamos e lançamos um disco, um DVD ao vivo. Produzi um disco de um violonista baiano, muito amigo, muito querido, César Mendes. Então, fiz o Cinefonia também, fiz o Coleção, No Meio do Caminho, que são dois projetos de arquivo. Então, assim, sempre produzindo, sempre fazendo shows, sempre trabalhando muito, mas compondo. Algumas músicas, por exemplo, são anteriores aos Tribalistas, mas os Tribalistas são... todas as músicas são dos três. É um disco de autor, mas as músicas são compostas pelos três. Então, música que eu tinha com outros parceiros e tal, foram ficando ali na gaveta. E quando eu cheguei agora, né, que terminou a turnê dos Tribalistas, eu comecei a me organizar pra esse ano passado. Eu ia entrar no estúdio e ia sair o disco ainda no ano passado, que obviamente não deu. E aí eu tinha um repertório acumulado desses últimos. Tem músicas, sei lá, de seis anos atrás, de cinco anos atrás, de três anos atrás, de dois anos atrás, e músicas do ano passado. Até de dentro da pandemia. Mas era um repertório que foi acumulando e esperando, ah, quando eu fizer meu disco, essa música tá lá. E aí, é isso. Eu acho que, por exemplo, músicas como Pra Melhorar, que fecha o álbum, né, que é do Seu Jorge, a gente fez, sei lá, seis anos ou sete anos atrás. Então, assim, é uma música que ela não... A gente não pode imaginar, quando a gente faz uma obra, em que contexto ela vai encontrar o mundo quando ela for lançada. Ela parece uma música feita hoje em dia. Mas se você for pensar, ela faz sentido em qualquer momento da vida, entendeu? Porque é uma música que tá falando, olha, respira fundo, entendeu? E segue, entendeu? Porque é isso, vambora. Vida não é fácil pra ninguém, entendeu? E vamos nessa. E respira fundo, respira fundo e dinamiza isso tudo e vamos nessa. É uma música que é uma ideia atemporal, né? Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Piorar. Sei lá, a música do Gentileza, que eu lancei em 2000, ela hoje faz sentido. No mundo cheio, né? Com a brutalidade que a gente tá vendo, a violência, a agressividade solta, né? E aí faz sentido também. Então, assim, acho que as músicas, elas dialogam com seus momentos e vão dialogar com os momentos. Sempre, em algum momento no futuro, alguém vai resgatar e falar, essa música nesse momento agora. Faz sentido como, sei lá, as músicas do Chico Buarque, Cale-se. Vai fazer sentido hoje. Pai, afasta de mim esse cálice, divino tinto de sangue, pai, afasta de mim esse cálice. Então, não sei. Elas vão dialogar de maneira diferente com os momentos a partir do... Desde quando elas foram feitas, o momento que elas vêm ao mundo e os momentos que virão no futuro. Eu acho que esse é um diálogo constante, interessante. Entre as obras de arte, ou livros também, ou filmes também, que às vezes eles... As situações que estão acontecendo vão resgatando as mensagens que as canções, os filmes, os livros trazem. E eles são revistos, às vezes, historicamente, em momentos no futuro. A gente não tem controle disso, né, Marília? Então, é assim... É a vida. A gente vai indo, né? Você falou já de pra melhorar, que era uma dúvida que eu tinha sobre quando foi escrita. Porque tanto pra melhorar quanto calma, parecem músicas que foram escritas na pandemia. Pra melhorar, você já contou, calma foi escrita na pandemia ou foi ressignificada também? Não, a calma é engraçada. Porque a calma é uma música sobre um relacionamento. É uma música de amor. É sobre um casal. Tá muito bem contextualizado o que é o calma ali. O eu lírico tá falando pro outro, calma. O outro tá dando defeito e ele tá falando, calma, vai dar tudo certo. É uma pessoa muito positiva, muito assertiva, com muita esperança naquele relacionamento. Uma certeza que vai dar certo. E aí, nesse sentido, eu acho que muitas pessoas identificaram com esse momento. Porque é um momento que a gente quer ter essa esperança. A gente tá precisando dessa esperança. A gente tá precisando de ter... Eu tenho essa esperança, de fato, sob o ponto de vista do momento histórico que a gente tá vivendo. Mas na canção, não trata exatamente disso. Fala, né, de calma dentro de um contexto, de uma relação amorosa. Quando ela caiu hoje no mundo de hoje, a gente fez ela três anos atrás, ela se relacionou de novo com o contemporâneo, com o cotidiano da gente. E aí ela sobrepõe essa mensagem de subliminar, de respira fundo, calma, vai dar certo, ao momento que a gente tá vivendo. Mas não foi uma música feita sobre esse momento exatamente. Apesar de que, de uma forma geral, eu tenho muita esperança no futuro. Não baseada num desejo utópico, mas baseada numa análise histórica mesmo. Eu acho que a evolução que a gente vive como civilização humana, ela é lenta, ela é mais lenta do que a gente gostaria. Ela não é sempre progresso, ela tem momentos de retração, como a gente tá vivendo. Uma retração conservadora, uma retração de valores até. Mas eu acho que isso já vivemos em outros momentos e isso impulsiona novos avanços. Então, eu acho que se você ver, eu dou graças a Deus de ser uma mulher de hoje. Porque há cem anos atrás, a vida da gente seria muito mais dura. Então, assim, eu acho que tá melhor pras mulheres, tá melhor pra todas as causas identitárias. Eu acho que hoje a gente tá evoluindo. Não é tão rápido como a gente gostaria. Não é sempre um avanço constante. Mas eu acho que a gente vai ser impulsionado de novo pra um momento de progresso comportamental, científico, de valores, de mais conscientização, a partir desse momento difícil. E isso é, assim, uma análise de você ver... Tudo bem, se a gente vê em três anos, dois anos, tá duro. Mas se você olhar 50 anos, se olhar 40 anos, se você olhar 100 anos, é um avanço notável que a gente tá vivendo. E isso não é uma construção de um governo. Isso é uma construção coletiva da sociedade. E depende muito mais da gente, né? Da gente, todos nós, do que exatamente das ações de um governo. Que, é claro, podem atrasar esse processo. E, no caso, eu acho que é o que a gente tá vivendo. Mas não serão suficientes pra impedir novos avanços. Porque isso não depende. Isso é uma construção de todos nós. Às vezes, as pessoas, os jovens, hoje, como é muito mais fácil, né? Você tem muito mais voz, tem muito mais potência. E as pessoas estão falando muito mais sobre determinadas questões que, antigamente, não eram tão visíveis, né? Então, assim, eu sou uma pessoa esperançosa quanto ao futuro. Eu acho que é uma construção que todos nós temos que estar sempre atentos. E eu quis fazer um disco de afirmação de valores. No momento de negação, de negacionismo, eu quis fazer o afirmacionismo. Então, tá bom. O que a gente não quer, a gente já sabe o que a gente não quer. O que a gente quer? A gente quer o quê? A gente quer meio ambiente, quer natureza, quer educação, quer ciência, quer arte, quer cultura, quer comunhão entre as pessoas, quer a coletividade harmônica, né? E isso tudo, eu acho que está ali, eu quis imprimir, de passar para as pessoas através do disco. Porque eu acho que se a gente conseguir entender o que a gente quer, acho que a maioria das pessoas quer também, a gente consegue atravessar mais forte esse período trágico, difícil e angustiante e cheio de inseguranças que a gente está vivendo. Então, é mais ou menos isso, né? É um olhar num futuro um pouco mais distante e esperançoso, sabe? O meu filho falou assim, poxa, vai ser um momento ótimo esse momento que a gente está vivendo para os historiadores. Eu falei, talvez não tão bom para viver, mas para os historiadores, excelente, entendeu? Não é isso, a gente tem, não é um momento muito difícil para todos nós, sem dúvida. Mas, por isso mesmo, eu quis oferecer algo que, um ponto de vista, através da arte, um ponto de vista expandido sobre o que a gente está vivendo e sobre o ponto de vista de uma análise histórica. Isso, algo que possa dar confiança para a gente, sabe? Eu vou aproveitar que você falou sobre isso, abordou o tema, vou fugir um tiquinho do disco e a gente volta em seguida. Queria aproveitar, hoje em dia, muitos artistas estão sendo cobrados para se posicionar para temas políticos, temas mais polêmicos. Você considera como uma obrigação esse posicionamento? Olha, eu acho que, com certeza, mas assim, eu tenho 35 anos de carreira, né? Então, eu já fiz tantas coisas. Eu já fiz, já cantei, já fiz campanha de desarmamento, eu já fiz campanha pela paz, eu já cantei o Gentileza. Eu já fiz campanha pelo casamento gay, eu já fiz show pelo meio ambiente, eu já fiz show pelos direitos humanos, eu já cantei Escola Ocupada. Eu já assinei carta para o Biden, assinei carta para o Índio, eu assinei não sei o que. Então, assim, eu acho que, qual a dúvida? Sabe, assim, eu fico assim, qual a dúvida? Sabe, assim, eu acho que cada um tem a sua forma de expressar. Eu acho que é importante as pessoas se posicionarem, sim. E eu acho que eu me posiciono à minha maneira e eu acho que não deixo dúvidas sobre quais são meus valores, quais são os valores que eu acredito. Eu reforço todas as causas que eu acredito que sejam compatíveis com a vida. Então, assim, eu acho que eu não deixo dúvidas quanto a isso. Isso é uma das vantagens de ter 35 anos de carreira. E, assim, nem tudo pode ser tão verbal, verbalizado, oralizado. E você pode dizer isso de outras maneiras e de uma forma poética, inclusive. E de uma forma, de uma resistência poética e amorosa, que é uma grande forma de protesto dentro desse momento, onde a gente vive sob ataque e você dá uma resposta que é amorosa e que é poética e que eu acho que contribui também, da minha maneira, para esse momento. E eu vejo esse resultado no próprio público, do jeito que as pessoas... Ai, que delícia esse disco, entendeu? Isso me fez bem, eu estava precisando e eu nem sabia. Minha vida hoje está melhor, porque eu estou ouvindo esse disco nesse momento. Então, assim, isso é importante, porque existe a saúde, várias saúdes, né? E existe a saúde também emocional e espiritual, sei lá, da pessoa estar ali no dia a dia e ter um pouco de alento, um pouco de uma vivência existencial mais interessante do que só o cotidiano. A gente tem que ter esses escapes, as portas, sabe? Para poder suportar o insuportável. Então, assim, acho, Marília, que cada um tem seu jeito. É claro que, em vários momentos, eu faço... Eu estava, inclusive, até fora das redes sociais há dois anos, né? Então, eu acho que cada um... Não tem um jeito certo. Tem o jeito de cada um. E é importante que as pessoas deixem claro quais são os seus valores e quais são os seus critérios, suas escolhas. Isso, sem dúvida. Mas eu acho que existem várias maneiras de deixar claro. E eu acho que, da minha maneira, a vantagem de ter tantos anos de carreira é que isso vem se construindo. E as pessoas que acompanham a minha história não têm a menor dúvida, né? Falou essa questão de saúde mental. Você tem uma, digamos, fama, assim, de ser uma artista mais reclusa. Nem sei como você carrega isso também. Se é sua intenção ser mais reclusa, se você não se vê dessa maneira. Mas, sendo assim, pelo menos na vista das pessoas de fora, né? Foi mais fácil lidar com a pandemia, esse momento de reclusão, né? De ficar longe de tudo, até mesmo dos palcos, né? Olha, eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida profissional e adulta, assim, sem fazer um show, sem pegar um avião. O último avião que eu peguei, sei lá, foi em fevereiro de 2020. Então, pra mim, é um momento bem estranho, assim, porque eu viajo muito, eu faço sempre... Nunca paro de fazer show. Tem sempre alguma coisa rolando. Então, isso implica em ensaios, em várias coisas. Então, assim, foi um momento de uma... Todo mundo em casa, de uma reclusão ali, todo mundo. Mas, assim, tem um ganho também, eu acho que, na vida com a família, de poder estar mais com eles, de poder viver mais. Tem sempre algum ganho que a gente pode tirar, né? Então, assim, o fato de ter ficado mais em casa, ter mais tempo pra estar em família e tal, foi bom pra mim, assim, também. Quer dizer, não é que foi bom, mas eu pude desfrutar do lado positivo disso tudo, né? Eu acho que é um momento difícil pra todo mundo, né, Marília? Todo mundo teve que se reinventar na sua maneira de trabalhar. Não sei se você tá em home office, eu não sei como é que... Pois é, aí, de repente, não sei se você tem filho, se o seu filho vai abrir a porta daqui a pouco, vai falar com você alguma coisa. Enfim, mas, assim, é... Todo mundo teve que ir dando o seu jeito, né? É engraçado, né? E aí, uma pessoa que vive no palco, que viaja, então ainda tem a fama de recluso. Mas acho que é porque, realmente, a minha comunicação com o público e a minha presença pública, ela se dá através da música. E é o que, pra mim, justifica que eu seja uma pessoa pública, né? Eu não seria uma pessoa pública se não fosse pela música. E ela sempre esteve em primeiro plano na minha relação com o público. Eu sempre... Estou aqui pra colocar a música num altar sempre, entendeu? Eu estou a serviço dela. E isso, pra mim, é muito claro. Ela é mais importante do que eu, como pessoa. Então, isso é uma coisa que sempre... É... Sempre norteia a minha relação pública, o tempo todo. Eu estou ali a serviço... É... Da música. E se não fosse por ela, eu não estaria. Então, é um pouco isso, sabe? Claro que, quando eu estou aqui conversando com você, eu não vou me privar de responder as coisas que você falar. Mas a gente está aqui porque a gente está falando, basicamente, sobre processo de produção, sobre música, sobre a vida também e tal. Mas, assim, é... O motivo que eu estou aqui é a música em primeiro plano. Legal. Queria saber como que nasceu essa parceria aí com o Chico Brown. Surgiu a partir da parceria com o Carlinhos Brown? Foi aí que você conheceu ele? Como que foi essa conexão? É, bom, eu sou parceira do Carlinhos desde 92. Nossa, se vão quase 30 anos. Isso que você está tocando é o quê? Jongo? É uma levada de Jongo. Toca pra mim. Rio, rio, rio. Rio pra não chorar. Então, eu vi o Chiquinho nascer. O Chiquinho é filho de Carlinhos e de Helena. Então, assim, vi Chiquinho bebê um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos, oito anos. Toda vez que eu ia à Bahia, eles moravam na Bahia até o Chiquinho ser adolescente. Depois, a Helena veio pro Rio. Mas eu, toda vez que eu ia à Bahia, ele estava um pouco maior e com um instrumento diferente. E aí, tocando... E assim, o nosso processo de criação, de composição, é muito em casa. A família entra e sai, os crianças estão por perto. Então, o Chiquinho sempre viu como é a nossa forma de compor junto, a nossa troca na hora de compor. assim, é uma coisa que é familiar pra ele. E, talvez, a partir de 2017, 2018, quando a gente fez os tribalistas, Chiquinho já estava adulto, assim, entendeu? E Chiquinho, assim, multi-instrumentista, ouvido absoluto, formado em produção musical. É um talento, assim, nato, com muito bem lapidado, porque as referências dele são incríveis. Ele gosta muito de música, ele ouve todo tipo de música. ele realmente é um apaixonado por música. Então, isso ele, você vai introjetando todas essas referências. E, depois dessa fase, eu passei por uma fase de encontrar o Chiquinho no Rio, independente do Carlinhos, tipo, na casa de amigos, a gente ia visitar alguém, estava lá já tocando junto. E eu comecei a ver que ele tinha muitas músicas dele, inéditas. E comecei a pedir pra ele me mostrar a produção dele. e aí ele começou a tocar tudo pra mim. Eu comecei a conhecer toda a obra dele ali, as coisas que ele tinha. E a partir disso, eu comecei a mostrar coisas pra ele. A gente começou a compor junto. Foi quando a nossa relação se descolou um pouco da minha relação com o Carlinhos. E a gente desenvolveu uma coisa, mas muito, uma linguagem muito semelhante ao que eu tenho com meus outros parceiros. Ele é um compositor de letra e música, assim como eu. a gente... Enfim, a gente fez uma música, daqui a pouco encontramos, fizemos mais duas, depois encontramos, fizemos mais outra, depois mais outra. Quando a gente viu, a gente tinha cinco músicas juntos, todas lindas. E eu falei, Chico, eu quero gravar e chamei ele pra gravar comigo. Então ele participa no disco como músico, não só nas músicas que ele compôs comigo, mas tocando em outras músicas também. E está preparando o primeiro álbum dele agora. Então, assim, pra mim, é um lindo, porque é uma pessoa que eu vi nascer e que eu estou viva para ver ele se tornar o meu parceiro. É assim, é tão bonito, assim, essa coisa temporal, essa sensação de que, caramba, olha a construção, olha o que a vida ainda tem pra me oferecer, entendeu? A essa altura e imagino que ainda virá, porque daqui a pouco eu vou estar compondo com os netos. E que legal eu ter, assim, uma parceira, a Flor, tinha 13 anos quando eu compus a música com ela. Que legal eu ter um arranjador de uma geração e uma parceira de outra e ser tão transgeracional e conseguir dialogar através da música com pessoas de idades. E, aliás, uma coisa que eu acho que meu trabalho sempre teve desde lá de trás, quando eu trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu e muito mais jovens e que bom isso refletia no público quando eu ia vovô e o netinho também assistia e que bacana fazer um trabalho que seja transgeracional. Na prática, aqui na feitura e também no público. E que bom, né, que a música ela quebra essas fronteiras de tempo entre as pessoas e faz com que elas dialoguem através da música, né, porque é uma linguagem em si, você não precisa nem falar a mesma língua, pega ali o seu instrumento, eu pego o meu, você toca com pessoas de diferentes idades, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de gente que não fala a mesma língua, que nunca ouviu a sua música, você toca com ela, entendeu? Então é muito bacana isso. Aproveitando essa coisa geracional que você falou, eu quero saber o que você está ouvindo de novo, de artistas novos, ritmos novos, o que você está trazendo aí para você, para a sua bagagem. Eu tenho escutado bastante alguns artistas jovens aqui que eu gosto mais alternativos, assim, e que inclusive foi onde eu ouvi um dos arranjadores que eu convidei para gravar comigo, o Antônio Neves, foi no disco da Ana Frango Elétrico, que é uma artista bem alternativa, compositora, aqui do Rio. Mas não vou mais falar palavra Gosto também da Ava Rocha, acho que faz um trabalho interessante ouvir bastante o disco dela. Gosto Letrux, Baiana System, o disco da Malu também está lindo, Magalhães, e isso assim. Mas eu escuto muito música de outras gerações também e tenho escutado muito música tipo iraquiana, iraniana, umas cantoras bem diferentes que eu não entendo nenhuma palavra, mas que eu adoro as melodias e os caminhos melódicos que aquelas, as escalas são diferentes, então é uma coisa que me intriga. Então eu escuto muito música de outras culturas também, muita música clássica, muito Satie, Debussy, Chopin, os pianos, escuto, e os clássicos de sempre, sei lá, Moraes Moreira, Ângelo Rojo, ontem eu estava ouvindo um disco do Moraes Lindo que eu adoro, músicas que eu amo, um disco 70 e pouco dele, e escuto, sei lá, os clássicos sempre também que a gente adora ouvir e hoje escuta, Steve Wander, e Her é uma cantora jovem que eu gosto internacional, americana. Não sei, eu fico pesquisando por aí e escutando as coisas vão chegando a mim, outras eu procuro, aí às vezes eu fico com vontade de ir para uma coisa que eu não conheço, depois eu tenho vontade de ouvir uma coisa que eu já conheço, e aí vamos indo. Muito bem, Marília, eu achei muito chique a sua amizade com a Marisa, esse papo aí, que falou até de música iraquiana, quando você ficar a best dela depois da pandemia, tiver uma festinha no apartamento dela, chamar para tomar uns drinks, comer uns canapés, você leva a gente de penetra, pode ser? Alô, Marisa, pode convidar. Mas deu para entender que não foi a Marisa que criou as músicas adaptadas ao universo da quarentena, e sim o universo da quarentena que precisava se adaptar à Marisa, ganhar um pouco mais de calma, de classe, né? Você que é bem fã dela, acha que funcionou? Olha, achei sim, Ortega, eu achei bem bacana de ver como as músicas da Marisa se adaptam a qualquer momento, elas são realmente músicas atemporais. Eu já achava isso do trabalho dela, normalmente, e tive mais certeza quando ela contou que as músicas que mais tinham a cara da quarentena foram escritas muito antes de a gente pensar na existência de uma pandemia. Então tá, a nossa edição é do Thiago Cazu, e se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir o João Ouviu no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, no Globoplay, no G1 mesmo, a gente tá em todo lugar, se você não seguir, a gente vai te seguir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.